Música No evento estão sendo debatidas interpretações do Código Civil vigente considerando as inovações legislativas, doutrinárias e de jurisprudências. Nós temos um Código Civil que é de 2002, ao mesmo tempo em que sabemos que a sociedade atual em razão de avanços tecnológicos sofre enormes transformações muito mais rapidamente do que em qualquer época no passado. Então essas transformações exigem novas adaptações, novas ponderações acerca dos regramentos existentes e é disso que tratamos essa jornada de Direito Civil, onde buscamos através de diálogos, discussões e debates e encontrar soluções para relevantes temas do Direito Civil que afetam a vida de todas as pessoas. A oitava edição da Jornada de Direito Civil conta com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, magistrados federais e estaduais e demais operadores do direito brasileiro e também de outros países. O Direito Civil é muito importante para as relações entre as pessoas. Trata de um direito privado e dentro dessas relações nós vamos tratar da parte geral, dos direitos das coisas, da responsabilidade civil, dos contratos, dos direitos de família, das sucessões, inclusive das reformas e legislativas. E nessa jornada vamos discutir os enunciados que servirão de roteiro e de base para os outros tribunais. Por isso que eu já posso até afirmar que será um evento de grande sucesso, de grandes realizações, mas sobretudo com conclusões importantes para o mundo jurídico. Durante os dois dias da jornada vão ser analisadas 374 propostas de enunciados e 43 mudanças legislativas. Os enunciados aprovados vão ser publicados e as propostas de reforma de lei serão encaminhadas para o Congresso Nacional. Propostas de atualização do Código Civil. Nós temos um excelente Código Civil, mas com 15 anos já de vigência, alguns problemas, algumas lacunas já têm sido constatadas. E a ideia exatamente é colaborar com o Congresso Nacional, elaborando propostas para uma melhora do texto legislativo. Atenção do Código Civil.